Patrick Lona, Nicko, J4L, Nicko, Smokot, Sampai, Home Trip, Sip, Link, Drive, Home Skars, Call, Night, Drive, Home Patrick Lona, Yeah, Toca os teus bus, Oh, Yeah Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão Demorou, 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 bom bep, raiz, né não, ó Cê tá ligado, é mina K, 47, isso é de fato Te ganho 30 ou até no 4x4, que é bate e volta Se liga que agora que eu chego rimando mostrando que aqui eu não vou causando sua revolta E aí mina K, vou te mostrando que agora que isso é o suspiro Por isso rimam rapidão, vou te mostrando a flecha de um tiro Agora que eu mando agora, você já não me desmerece O flash é um tiro, cê toma um tiro num flash É isso, do nada no meio da sua quebrada Você tá ligado, que eu chego rimando mostrando que essa é rajada Vou te mostrando que a rima é antepassada E eu te ganho no futuro, no presdérito, semana passada E é assim, é assim, ó Cê fala que eu dou um tiro no flash, papo é mais zoado Sinceramente, mano, eu chego é pra dizer O mais zoado disso é quando eu ia pro baile Envia as crianças dando um tiro no RG Sinceramente, isso aí é mó fita desagradável Por isso que eu trago aqui a realidade Você falou até de terceiro Agora vou te respondendo um bagulho que é na sinceridade Mano, sabe qual que é o seu problema? Cê tá ligado que agora você sabe que eu acelero Tá falando de terceiro Eu tô me esforçando tanto quanto você pra te bater de dois a zero Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Renanzinho Muito barulho pra quem gostou das rimas da Minacá Minacá um a zero E tudo que vai Volta E aí, ó, geral, geral Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pro alto Que esse beat é de bandido E tá geral rendido Só que agora eu sobreponho Mas nunca que vai tá rendido o meu sonho Porque eu sou uma pessoa Que olha e já alcança Independente se é hip hop A mina dança Mas não nessa pista Por sabe que eu não sou vitimista Fazendo freestyle que já é realista Porque é minha rima Eu já visto essa blusa Zoado é ver quem olha a cultura e acusa E é desse jeito que agora vou te dizendo Sinceramente, mano Agora almejo o pódio E se você vier todo revoltadinho Saiba que eu sou composto a 55% paz e ódio Certo, certo Ó, ó, ó Cê falou do tiro no RG Até lembrei de uns aliado Vou ter que te mostrar Freestyle antepassado Muita coisa que eu tenho passado São esses memo menor que pelos polícia Tem o CPF cancelado E essa puta Vou te mostrando Cê sabe agora Eu faço esse rap É sem engano Cê sabe memo É só um lamento Eu grito memo Eu quero esbanjar tudo que eu tenho por dentro E é isso Cê tem que até respeitar Então se liga Eu também respeito o seu jeito de rimar E eu vou mostrar E é sem achismo e sem machismo E com certeza Nenhuma luta lutada é vitimismo Terceiro 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 Que que é terceiro round Muita logo com grito Que é isso Minacá começa E termina Deixa eu puxar Deixa eu puxar Chama Chama os MC pra trazer aquele flow Que ele flow Que ele flow Que ele flow Chama os MC pra trazer aquele flow Que ele flow Que ele flow Que ele flow Que ele flow Viver Wow 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 Batalhava Vamos Com certeza Eu não sou vitimista Eu sou realista Sabe o que agora Eu já faço no momento Uma mina batalhando De igual com um cara Isso daqui é uma questão De empoderamento Isso que agora eu vou dizendo Tá ligado mano Que agora você desanda Você fala até essas fitas A realidade é mema Que a sua Então chupa essa manga Não Tá ligado Como que a realidade é mema E agora que isso é consequente Você é da leste Eu sou da norte Realidades são muito diferentes Você tá ligado Eu vou te dizendo Como que agora Eu vou te explicar Eu trato você de igual pra igual Sabe o que que é isso Isso daí é respeitar Isso é obrigação Sinceramente Pegar essa função Tá ligado Que agora eu vou dizendo Isso aqui não vai travar na ficção Sabe porque eu falo um bagulho E sinceramente Você sabe que agora Eu vou fazendo freestyle Que é incluso Sabe porque na realidade Diferente Aqui não tem abuso Com certeza Eu sei Isso daí é obrigação Tem que agora Já tá dizendo Como eu chego aqui desenvolvendo Eu vou te passar um papo Aqui de informação Jão Sabe porque isso é obrigação Eu vou te mostrando Que assim você se acostuma Eu respeito você E qualquer mulher Porque desde sempre Trutação Que vim de uma A questão não é essa E entende a beça Tá ligado Expectativa Aqui a mina atravessa Não adianta Porque você falou Muita merda Só que isso daí Pra mim não interessa Sabe porque Agora eu vou falando bagulho E sinceramente Pra você é um comum Não é obrigação Porque você nasceu de um É porque homem e mulher Eu enxergo os dois como um Eu também Eu já falei isso pra você Não venha me contrariar Até porque isso daqui Não é um samba Então esse bagulho Eu vou ter que explicar Você falou bagulho Aqui de atravessar Você sabe mesmo Que aqui desirimbido Tô na mesma calçada Que você se atravessasse Eu que me sentiria sentido Mano só que o bagulho É muito louco Você tá ligado Que eu agarro a vitória Com o tentáculo A única fita Que eu tenho que fazer É agora ultrapassar Todos os meus obstáculos Só que a diferença Que eu vou te rimando Sabe que agora O fristarica aqui é louco Na verdade eu rimo Com o meu argumento Sou MC de não desmerecer o outro Ah só que você fala de tentáculo Eu vou te mostrando isso De improvisação Igual na Capela Santa Cruz Você tem tentáculo Você é Zé Povim Ou é Zé Povão Qual que é da puta Você sabe mesmo Na realidade É Essa foi o seu azar Ficou sem E essa que é a minha modalidade Caralho Aê família Terceiro round nervoso Aê família Com vontade pra um só Certo Quem gostou das rimas Da Minacá Faz muito barulho Diferentemente Barulhos Barulhos Pro Renanzinho Próxima fase Parabéns Minacá É isso Parabéns Minacá